Com o conteúdo? Os problemas ganharam cor e vidro E o sofrimento bateu lá em casa O menos sem estudo, sem pai, com a mãe desempregada No mundo você vale o que tem, ele não tinha nada Nada, nada Sem mulher, sem espelho, sem poder, sem moral na quebrada Então não era nada Já era ele, cresceu, sofrimento, alimentou do ódio dependente Com 17 era lá, por 18 o gerente De G9 virou bombeiro ornato Com 20, infelizmente, sem conta trancada Me dá louca, louca, me dá mais, eu sei que os problemas não passaram Quem trata os mal e lidar, dá meu Deus, que os problemas não passaram Vida louca, louca, vida, mais, eu sei que os problemas não passaram Quem trata os mal e lidar, dá meu Deus, que os problemas não passaram Essa é a hora, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau